Projeto Memória Cultural está restaurando monumentos históricos no centro de Porto Alegre. A ação deve recuperar obras públicas desgastadas pelo tempo e destruídas por vandalismo. Acordo define destino de casarões da rua Luciana de Abreu no bairro Moinhos de Vento, na capital. Jornal mostra há 13 anos a vida de moradores de rua. Boa tarde. Estão em andamento restaurações de monumentos em Porto Alegre. Firmada no ano passado, uma parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura da capital garante a aplicação dos valores de multas cobradas pelo MP na recuperação de obras nos espaços públicos e abertos. Três monumentos já estão sendo restaurados. O custo para cada um deles varia entre 15 e 20 mil reais. O monumento é o menino da cornucópia. Assim como se sabe, há um vandalismo muito grande. E muitos deles ou são roubados ou são retirados, removidos, para evitar o vandalismo. Ele se encontrava em depósito da Ismã, no Parque Farroupilha, e a Ismã iniciou um processo de restauração. Nós viabilizamos a reinstalação dele no lugar e a valorização do chafariz. Um monumento ao Conde de Porto Alegre pela importância histórica da obra. Uma obra que não apresenta um problema muito grande, mas precisa de conservação por ser um monumento mais antigo. O monumento de Gilberto Pegoraro faz parte de um conjunto de quatro obras de arte abstrata que foram instalados em Porto Alegre na década de 1960. E desde então sofre com a falta de conservação. Foi feito um levantamento cadastral, histórico, fotográfico, um diagnóstico para detectar as causas, os mecanismos de degradação da peça. Então, ao todo, o nosso cronograma está em dois meses. E concluindo a peça, acho que nas próximas duas semanas. A partir do momento que as pessoas veem um objeto se deteriorando, eu acho impressionante a psicologia do ser humano. Porque eles acabam usando aquilo ali, as próprias peças, partes que caíam da escultura, você via que eles jogavam na pedra e tal. Então, infelizmente, dá para dizer que também houve vandalismo aqui. Um acordo pôs fim à briga na Justiça sobre o destino de um conjunto de casas antigas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A construtora vai investir 17 milhões de reais na preservação de parte das casas e na conclusão de uma obra de uma entidade filantrópica. De um lado, o Ministério Público defendendo a preservação das seis casas na Rua Luciana de Abreu pela sua expressão histórico-cultural. Do outro, uma empresa querendo espaço para construir um prédio de seis andares. Mais de uma década na Justiça Gaúcha e as sentenças negaram a preservação do casaril. O acordo entre as partes resolve o impasse. Consideradas as dificuldades processuais para reverter essa decisão denegatória, mesmo no Rio Grande do Sul, considerando a ideia do município de não gastar recursos públicos naquele local exclusivamente, acho que é uma vitória para todos os envolvidos. Antes do fechamento do acordo, no início da semana, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultura foi consultado. Em última análise, o Ministério Público o que ele faz? Ele representa os interesses, digamos, de uma parte da sociedade ou da sociedade em si. No caso, foi da própria preservação daqueles imóveis. Por mais justo que eu entendesse que fosse o acordo, nós tínhamos uma instância que era no patrimônio histórico-cultural que tinha que, pelo menos, ter ciência disso. E a recepção lá, a recepção foi muito boa. A Casa do Menino Jesus de Praga deve receber 2 milhões de pessoas de construtora. A entidade, a entidade, a recepção cerebral profunda e deficiência de construtora permanente. Nós não podemos receber mais crianças por falta de espaço. E não podemos praticar novas terapias mais modernas por falta de espaço também. Então, nós já começamos essa obra há quatro anos. Mas nós estamos tocando a obra atualmente com os recursos novos que entram para a obra. Agora, com esse acordo, nós vamos concluir em menor tempo, em menor prazo. Proprietária do terreno, a construtora se conectou a restaurar as três casas que permaneceram no interesse nobre da cidade. Não tem ideia ainda do que vai ter ali, além da restauração, que essa está garantida, e a manutenção. Não se tem ideia do que vai ser ali naquelas casas. Certamente, não é o charme do bairro Moinhos de Vento, do que se está acostumado a ver naquela zona. Em sua página na internet, o Movimento Moinhos Vive afirma que o acordo feito entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Município e a empresa Goldstein, é uma demonstração de profissão feito à comunidade, à cultura e à história de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre vai ficar sem água a partir da uma hora da tarde. O DMAI vai executar obras de interligação de uma nova rede a uma já existente, na Coronel Vicente, esquina com a Avenida Júlio de Castilhos. A obra faz parte da duplicação da Avenida Voluntários da Pátria e Viaduto da Rodoviária, que integram as obras da Copa. O abastecimento deve voltar à noite. Veja depois do intervalo, o Ministério Público descobre nova rede de leite e também... Há 13 anos, a vida de morador é pauta de jornal. A presidente Dilma Rousseff anunciou que deve ser publicado na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União, um edital para a construção de uma nova ponte sobre o lago Guaíba, no acesso a Porto Alegre. A obra está orçada em R$ 900 milhões. Os recursos serão públicos e a previsão é que seja concluída a partir de 2016. Dilma vem ao Rio Grande do Sul amanhã para inaugurar a plataforma P58 em Rio Grande. O Ministério Público realiza nesta quinta-feira mais uma operação de fraude no leite. A Operação Leite Compensado 3 cumpre cinco mandados de busca no noroeste do Rio Grande do Sul, um em Nova Candelária e quatro em 3 de maio. O promotor criminal Mauro Hockenbach diz que desta vez foi descoberto o uso de água oxigenada para reutilizar o produto que estava azedando. O MP também investiga a utilização de soda cáustica e bicarbonato de sódio. No mês de maio, o MP revelou em duas ações que transportadores de leite estavam usando ureia, que contém formol, uma substância cancerígena no leite. Foram identificados operadores as cidades de Ibirubá, Horizontina e Guaporé. As investigações viraram processos sociais com 12 réus em Ibirubá, dois em Guaporé e um em Horizontina. No final de maio, o MP desarticulou mais dois núcleos sobre a fraude, em 3 de maio e em Rondinha. No primeiro município, o processo tem dois réus e na segunda cidade tem cinco réus. A ação do Ministério Público em 3 de maio apreendeu notas fiscais de compra de 500 quilos de soda cáustica e 150 quilos de água oxigenada. Os documentos estavam no escritório de um transportador de leite. A vida pelo olhar dos moradores de rua de Porto Alegre é o que vem estampado mensalmente no jornal Boca de Rua há 13 anos. A ação do Ministério Público é a única do país no gênero. Tudo começa com uma reunião de pauta, onde cada um traz sugestões de assuntos que gostariam de ver estampados na próxima edição. Textos, fotos, ilustrações, tudo é produzido por quem não tem teto. Marina conhece bem essa realidade. Com 22 anos, há 8 saiu da casa da mãe por causa das drogas. Para ela, o Boca significa uma mudança de vida. Eu era usuária de crack, agora faz uns tempos que eu parei no Boca de Rua e mudou minha vida por causa que agora não precisava fazer o que eu fazia antes para conseguir dinheiro, eu vou para a cidadeira e trabalho. A vida de Anderson Correia, o Tuti, é de altos e baixos. Tem vezes que ela é alegre, tem vezes que ela é triste. Para mim, o Boca de Rua é uma porta de antropólogos. Querem ter alguma busca na vida. Toda semana, cada integrante do grupo recebe um número igual de exemplares. O dinheiro arrecadado é todo revertido por grandes grandes, valor que muda situações como a do Alexandre, que hoje já conseguiu alugar uma casinha. Eu saí da rua por causa que o jornal me mantém, eu vendo, as pessoas gostam do jornal nosso. O jornal é membro da Rede Internacional de Publicações de Rua, com sede na Escócia e reúne veículos semelhantes de 40 países. O projeto em Porto Alegre foi criado por participantes da ONG Alice, agência livre para informação, cidadania e educação. Uma das líderes, desde a concepção, é a jornalista Rosina Duarte. O Boca é uma pequena revolução. Ele não é só um jornal, ele é um sistema de vida, ele é uma organização, uma organização montada por um grupo de pessoas que a sociedade prescinde e não sabe o que está perdendo. Nós fizemos juntos e quando tu faz junto algo, ele é muito forte. O momento mais esperado é a hora da venda. É aqui que eles conquistam o cliente falando com conhecimento de causa. Eu trabalho com o Boca de Rua há 12 anos, certinho. Quase desde o início. Ele começou no ano 2000 junto com o primeiro Fórum Social Mundial e eu entrei em 2001. E a Michelle já tem cliente fixo. Aqui nessa loja de vidros artesanais, a cada edição do jornal, a proprietária e a tênis já esperam a chegada do Boca de Rua. Eu compro o Boca de Rua porque eu acho importante o trabalho social que é feito com essas pessoas e eu acho muito importante valorizar o trabalho deles e sempre tem uma informação bacana para a gente ler. Falou Boca de Rua lá. E essa história de mais de uma década virou um curta-metragem chamado Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível. O filme que foi apresentado ontem em São Paulo pode ser assistido pela internet no canal do programa Rumos no YouTube. Informações sobre a produção também e o endereço www.facebook.com.br Boca de Rua Filme. Seguindo você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri